Imagina o que é você se reunir no Natal com a sua família. Você se reunir no ano novo com a sua família, sabendo que você não tem dívida, cara. Eu fico imaginando a sua cara de alegria, o seu sorriso no dia de Natal. Pedro, o que é importante é sentar com a cabeça leve, é você dizer, eu não devo para ninguém e eu vou estudar outra vez, porque o Brasil está garantindo que eu estude. É isso que nós queremos. E por isso, vou repetir, até dia 31 de maio de 2024, você pode quitar a sua dívida. Por favor, por favor, sabe, se você tiver dúvida, converse com a sua mãe, converse com o seu pai, sabe, converse com o seu vizinho, converse com o seu melhor amigo, em última instância, converse com Deus, cara. Sabe, converse, converse, sabe, porque você precisa, você precisa quitar a sua dívida para você voltar a ser cidadão brasileiro, respeitar de andar de cabeça erguida. Eu espero, se você fazer negociação, como eu vou visitar muitas universidades o ano que vem com o Camilo, eu espero poder encontrar você numa universidade e poder dar os parabéns a uma menina e ao menino que tiveram a coragem de renegociar a sua dívida e voltar a estudar.